Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, eu sou o Carlos Silva e mais uma vez estou aqui na companhia do meu pai. Casimir Alex da Silva, para mais uma vez fazermos os prognósticos do campeonato nacional. Pronto, já há muito tempo não gravávamos um vídeo, desde a época passada, a primeira jornada não pudemos gravar porque aconteceu uma série de imprevistos, incluindo o trânsito que foi muito caótico aqui na cidade do Porto. O estádio estava esgotado, levei imenso tempo para chegar ao estádio e não consegui fazer este pequeno vídeo para os prognósticos da primeira jornada. Por isso vamos dar início na terceira jornada, o futebol português as duas primeiras, ainda não sofreu golos, vocês não sejam, vou dar um novo ânimo aqui à equipa Zully Branca. E hoje, de frente ao Moreirense, que só interessa nada mais nada menos que a vitória, porque o Porto tem que ganhar mesmo para igualar os rivais no topo da tabela. A nível da equipa, deverá ser muito semelhante àquela que tem vindo a apresentar, já sabemos que Tiquinho Soares não pode dar o seu contributo e a partida será substituído novamente por Moussa Marega no 11 inicial. Ao que tudo indica, será essa a equipa. Não sei se concorda. Pronto, e aqui estamos nós para começar a nova época, uma vez que motivos eis à nossa vontade. Pronto, não estivemos aqui presentes. Aliás, o Carlos Silva já divulgou o motivo, não é? Mas estamos prontos para começar a nova época e hoje esperamos que as coisas corram bem. Vamos aguardar. Esperamos que, enfim, nós estamos todos os anos à espera que será este ano, este ano é aquele, não é? Mas pronto, todos nós estamos esperançados que de facto este ano possa haver novidades para nós. Vamos ter esperança. Relativamente aos prognósticos, desta vez vai ser o meu pai a iniciar, que foi o vencedor da época anterior, por isso tenho mesmo que iniciar este ano com o seu resultado. Pronto, está bem, está bem. Pronto, e espero ser novamente o vencedor, porque tenho mais conhecimentos, apesar de tudo, do meu filho, Carlos Silva, ser um verdadeiro vencedor deste desporto. Eu, como amador, pronto, está bem. Não digo mais nada. É sorte, principiante. Foi sorte, principiante. É sorte, principiante. Está correto, está bem. Portanto, aqui vai o meu prognóstico, como não podia deixar de ser, é a vitória do futebol corto. E, para mim, será uma vitória espessa. Vamos lá, 3-0 é um bom resultado, é um prognóstico, 3-0. Espero que a coisa coube bem e que seja contente. E, se não for os 3-0, que seja a vitória do Porto é o que interessa. Os 3 pontos é que interessa para já, para seguir em bom ritmo na classificação. Pronto, eu vou ser ligeiramente mais comedido e o meu prognóstico é 2-0 a favor do futebol Porto. Já foste. Já fui, mas vai ser 2-0 na mesma. Pronto, vamos agora para o estado. Está um calor infernal hoje. Aqui na cidade do Porto está mesmo muito calor. Mais uma vez o estado está esgotado. Já vão para 3 lotações esgotadas consecutivas. Primeiro o jogo da apresentação de Corunha. Depois seguiu-se a primeira jornada de Costureiro. E agora, essa terceira jornada, também já está esgotado há alguns dias o estádio. Inclusive, na jornada anterior, quando o Porto deslocou Tondela. 3-4 do estádio era do Porto. Por isso, há autenticamente um mar azul a dar banhos a este foco do Porto. E vamos ver se será assim até o fim. Por isso, fiquem bem e até à próxima. A malta está confiante. Saudações desportivas e até à próxima. Até logo. E aí 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 A nossa competição amigável começou ontem A terceira jornada O campeão do ano passado Miro Silva começou a defesa do título Da melhor forma ao acertar no resultado Da partida 3-0 A próxima ronda coloca o Futebol Porto Frente ao Desportivo de Chaves Continuação de bons jogos e saudações desportivas Até à próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri